A música é absoluta, ela comanda. O Dominguins é o refinamento de uma simplicidade, que é difícil de ver, cara. Aprendi umas duas ou três músicas de reggae, tocava e tudo mais, aí o Dominguins dizia assim, isso é reggae? Eu dizia isso, um shotzinho, sem vergonha. O Dominguins é um acordeonista de chegar num palco, fazer um concerto de acordeon, coisa que ele nunca fez. O pessoal fala que quando Deus marcar um é para não perder de vista. Talvez eu tenha sido, dentre tantos mil, um desses. Música 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 Música